Cobra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Vai suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo feridos de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivie o peso da cruz Interceda por mim Minha Mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida No meu destino Nossa Senhora Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Cuida do meu coração Do meu coração Do meu coração Do meu coração Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim as duas mãos Aumenta a minha fé e a calma Meu coração Grande a procissão a pedir A misericórdia, o perdão A cura do corpo e da alma A salvação Pobres pecadores, oh mãe Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus Em piedade de nós De joelhos a vossos pés Estendei a nós vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Cuida de mim Aplausos 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 Aplausos